Olá pessoal, segue mais um vídeo. Hoje eu vou apresentar minhas novas aquisições de Hot Wheels de 2022, cartela nova e tal. Aqui na minha cidade, aqui eu moro no Vale do Paraíba, em Taubaté, São Paulo e no sul de Minas, onde eu frequento, estou com muita dificuldade de encontrar lotes novos. Eu acho que quando vem, ainda vem muito pouco. Assistindo vídeos de outros amigos colecionadores aqui, que o pessoal já está no lote H, eu vi algumas miniaturas muito lindas, como o DeLore, dentre outras, um batimóvel muito lindo que saiu e até agora eu não vi essas miniaturas. Eu estou gravando esse vídeo em maio de 2022, para ser exato no dia 14 de maio e até agora eu não encontrei essas miniaturas. Tem uma Super Mac, uns Fuscas que passaram nesses lotes anteriores e infelizmente não encontrei. Então eu vou apresentar as miniaturas que encontrei e que gostei muito de lotes diversos de 2022. Vou começar aqui com esse chaveiro muito legal, Copy Clipping. Olha que bacana. Achei muito legal. Parece que vai ter uma outra versão desse chaveiro, numa outra cor. Olha que legal mesmo. Está aí. Copy Clipping. Deixa eu tentar melhorar a iluminação. Experiment Motors. Vocês gostaram desse Copy Clipping? Não me recordo de ter vindo um outro chaveiro na Hot Wheels, apesar de muitas miniaturas serem transformadas em chaveiro. E esse aqui é o que veio destinado a ser chaveiro mesmo, né? Muito legal. Parece muito com uma carroceria de um Puma, né? Está aí. Muito legal. Essa picape aqui é muito linda. Essa 83 Chevy Silverado. Olha que linda. Adorei essa pintura. Meu amigo Michael Beppo, do canal Driver, adora esses carros verdes. Eu tenho certeza que essa picape aqui vai ficar doido. Deve ter umas três já na coleção. Muito legal, né? Está aí, ó. HW Hot Trucks. Hot Wheels Hot Trucks, né? Uma coleção só de picapes. Agora, esse aqui é incrivelmente lindo. 70 Chevelle SS Wagon. Olha que lindo. Essas Station Wagons, né? Que estão cada vez mais raras pelo mundo. Por que estão raras? Porque hoje os SUVs, os carros SUVs, dominaram o mundo, né? Hot Wheels Wagons. E essas, igual aqui no Brasil, Paraty, tinha o Paliquendis, o Omega Suprema, dentre outras e outras e outras, estão cada vez mais limitados, acabando no mercado. Hoje o mercado de SUVs dominaram, eliminaram esses carros, essas Wagons, né? Então, muito legal essas classiqueiras aqui. Esse cara aqui é muito lindo, né? Low Rider aqui, esses carros. Experiment Motors. Esses carros típicos dos latinos que ingressaram para viver nos Estados Unidos e compravam esses carros mais antigos de lá e faziam esses Low Rider, esses carros que ficam pulando, que tem a suspensão, né? Muito legal. Essa miniatura é muito linda. E a pintura ficou muito legal, né? Lindo demais. É um empalão, né? Parece. E aqui eles só colocaram com Low Rider, mas é muito legal. Olha lá. Podia ter uma suspensão bem forte para poder pular. Outra miniatura legal é esse Mazda RX-7. Eu achei a pintura muito linda. Legal que quando eu encontrei essa miniatura na gôndola, eu vi as rodas aqui com esses pneus. E eu falei, nossa, será que é um super? Claro que não. Mas ficou muito lindo essas rodas, né? Aí, ó. Bem legal mesmo. Hot Wheels J Imports. Muito legal. Esses carros japoneses. Lindo demais essa traseira, né? Esse contorno, essas linhas dele aqui, eu acho bem incríveis. Outra miniatura muito linda que saiu. Eu falei do Batmóvel no começo do vídeo, mas no lote H, pelo que eu vi, tem um Hot Wheels daqueles dos anos 60. E esse aqui já é aqueles Batmóveis dos anos 90, né? Batmóvel. Aí, a coleção Batman. Hot Wheels sempre trazem muitos Batmóveis, né? Clássico, hein? Esse aqui. Muito legal. Eu não vou lembrar o nome do filme, mas é dos anos 90, né? Muito legal mesmo. Classiqueira. Outro muito bacana. Meu filho adora. E eu comecei a comprar um ou outro. E agora, quando eu acho, eu sempre trago. E Swift Driver no Fast Food. Olha que legal, uma rosquinha. Eu já tenho algumas, muito legal. Adoro aqueles carros, Hot Dog, Cachorro Quente, enfim. Outro carro bem legal. Esse 87 Ford Sierra Retro Racers. Muito legal essa coleção. Achei lindo esse logo da Mattel. Da Hot Wheels aqui. Isso é escrito Hot Wheels. Aqui em cima, muito... Ficou muito incrível. E o Sierra, esse Ford aqui, é muito lindo, né? Gostei demais dessa coleção. Mais. E gostei tanto que nem sabia que tinha comprado um. Acabou vindo dois pra coleção. Tá aí, ó. Quem nunca, né? Quem nunca... Hot Wheels tem esse problema, né? É difícil memorizar todos que você traz. E você encontra na outra, você acaba se apaixonando de novo. Quem nunca? Tem várias miniaturas que eu tenho de duas. Agora, esse aqui é muito legal. 69 Chevy Picape. Dessa coleção Hot Wheels Art Cars. Aqui, esse aqui tem uma letra T. Muito legal. Tenho vários desses Art Cars. Eu acho bem legais. Aqui, ó. E essa Picape é muito linda, né? 69 Chevy Picape. Hot Wheels Art Cars. Outra miniatura que ficou incrível é essa McLaren FU. Da Factor Fresh. Olha que lindo. Sensacional com os faróis aqui pintados. Lanternas pintadas. Olha a qualidade dessa miniatura. Assinada por Hughes Riders. Aqui, que legal. Cartela incrivelmente linda. McLaren F1 Factor Fresh. Muito lindo mesmo. Muito lindo. Gostei demais dessa miniatura. Agora, mais um carro que o Beppo deve ter pirado. Mais um carro verde. Custom 01 Acura. Íntegra. GSR. Da Hot Wheels. G-Importes também. Olha que legal. Lindo. Podia ter os faróis pintados certinho, né? O de acrílico. Seria tão incrível. Mas olha que lindo esse carro. Se o faró tivesse com essa pintura aqui, assim, essa miniatura ia ser uma das mais bonitas de 2022. Olha que legal. Coleção aqui. Hot Wheels G-Importes. Custom 01 Acura. Íntegra. Muito legal. Agora, essas miniaturas aqui também é bem legal, né? Esse 2Land Volkswagen Golf MK1. A primeira versão do Golf na 2Land. Esses carros encolhidinhos, assim, é bem legal, né? Que boa sacada. Eu achei uma belezinha. Olha o escapamento. O logo da Volkswagen. Bem legal os banquinhos. Eu acho uma belezinha. Bem feitinho. Tá aí, ó. Cartela bem bacana. Tudo, né? Tudo em Volkswagen Golf MK1. Muito bonitinho. Vocês gostam desse tipo de miniatura também? Muita gente não coleciona, por não é? Mas, assim, Hot Wheels eu encaro, assim, com miniaturas só na linha Premium, que tem bastante miniaturas, que é muito idêntica aos carros, né? Pra você colecionar miniaturas mais próximas dos carros de rua, tem que ser Matchbox, M2 Machine, Greenlight, John Light. A Hot Wheels tem mais uma pegada, porque é muita miniatura pra criança, né? E eles não focam tanto pra colecionadores. Então, uma ou outra que você vê muito próximo do carro de rua. Toyota Land Cruiser, eu entendo. Esse Toyota ficou muito lindo, né? E é muito legal essa coleção Mud Studs. Que aqui, ó, com pneu encraquelado de barro. Tem uns respingos de barro aqui na carroceria, ó. Isso é uma miniatura muito interessante, muito legal, né? Esse step atrás ficou bem legal, né? Olha que lindo os detalhes. Bem legal os faraís aqui pintados. Muito bacana mesmo a carteira. Bem legal também. Toyota Land Cruiser. Tá aí. Adorei essas miniaturas. Como falei, o pessoal tá mudando o foco do colecionismo, né? O pessoal não só coleciona, mas querem comprar tudo que tá na banca. Os falsos colecionadores. Porque daí coloca tudo no mercado livre, com preço inflacionado. As caixas já chegam, os lotes já chegam pra ser abastecido na gonda. Então, as caixas todas abertas, tipo, o filé já pegaram, já tá tudo no mercado livre pra vender. Então, isso acaba desanimando um pouco até de colecionar Hot Wheels. Pela dificuldade de encontrar as miniaturas que você quer, né? Além de tá vindo pouco, eu acredito que tá vindo muito pouco. E tem uma máfia, um pessoal que... Eu fui num encontro de miniaturas num shopping na minha cidade. E eu vi isso aí. Isso me desanimou muito por isso. Tava tendo numa loja abertura de caixas, só que não tinha mais nada de interessante nessa abertura de caixas. Porque as caixas já estavam todas abertas. E no lado de fora da loja, tava tendo aquelas expositores de miniaturas, de colecionadores barra vendedores. E nessa, chegou um menino lá, abriu uma mochila. Ele tinha ali 18 fusca, tinha não sei quantos... Enfim, todas as miniaturas mais desejadas, mais desejadas, daqueles determinados lotes que estavam na abertura de caixas, já estavam numa mão do pessoal do lado de fora, vendendo a 35, 40 reais. Uma miniatura que hoje é 12, 13 reais. Enfim, é por isso que desanima um pouco a dificuldade de você comprar as miniaturas que quer. Mas a gente, como colecionador apaixonado por miniaturas, a gente bravamente tenta manter a coleção viva. Tenta garimpar na medida do possível, sem fazer loucuras, né? Eu acho. Mas é isso aí. Desculpa o desabafo, mas fazia tempo que eu estava precisando fazer um vídeo Hot Wheels. Essas miniaturas eu estava comprado. Faz tempo que eu também não saio para comprar miniaturas novas. Porque não estou encontrando muita coisa que eu queria. Mas está aí. O vídeo está apresentado. Escreva aqui nos comentários quais dessas vocês têm na coleção. Quais dessas vocês mais gostaram. E se gostaram do vídeo, por favor, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Se inscreva no canal. Me siga também no Instagram, arroba garage do Chico. Até o próximo vídeo. Muito obrigado. Valeu!